Música Peninhas Shop, tudo em eletrônicos, câmeras de vídeo e fotografia, videocassetes, equipamentos para áudio, telefones sem fio, secretárias eletrônicas. A única loja de Miami que dá garantia e assistência técnica do que vende em todo o território nacional. Música BeachBan, tudo em acessórios para surf e bodyboogie, pranchas, skates, patins, esquis e tênis, tudo das melhores marcas. Música Storm Laser, a loja de Miami que vende compact disc, video laser, remix 12 polegadas para DJs, equipamentos para laser, video music, posters e cassetes. Música Brasília Electronics, completa linha de eletrônicos, câmeras de vídeo e fotográficas, fax, teclados Yamaha ou Cássio, Vídeo, som, TVs, micro-ondas, calculadoras, telefones sem fio, rádios, Walkman, relógios. Música